Agradecemos a todos que se fazem presentes nas galerias deste plenário, bem como a imprensa, que nos dão cobertura. E também queremos comunicar que na próxima sessão estará aqui presente para dar esclarecimentos Sidney Dematé, diretor do turismo. E também formamos a emenda modificativa ao anexo 1 do projeto de lei 71-2019, que autoriza o município de Brusque a doar ao Estado de Santa Catarina, por meio do Corpo Bombeiros Militar de Santa Catarina, Terceira Companhia de Bombeiros Militar de Brusque, os bens que especificam adquiridos com recursos do extinto Fundo Municipal de Reequipamento do Bombeiro, Fundo Rebom, e das outras providências. Junte-se ao projeto de lei respectivo. Lideranças partidárias. Com a palavra, o líder do Patriotas, o vereador Marcos Daishman. Sr. Presidente, é com satisfação que eu venho em nome do Partido Patriota 51, anunciar que estamos reformulando e remontando o Grupo Patriota, que estava praticamente esquecido, tanto a nível estadual quanto municipal, com as suas executivas inativas. e tivemos uma reunião na segunda-feira passada, junto com o secretário-geral, o Sr. Euclides, que é, que surpresa também para mim, foi que foi montada uma nova executiva do Partido Patriotas, a nível estadual, com alguns empresários da região de Santa Catarina, e tivemos a visita na segunda-feira passada do secretário, e que nos deu total liberdade para que possamos montar, remontar a executiva e começarmos os trabalhos e, com certeza, pretear as eleições de 2020, com candidatos a vereador, se possível também, candidatos a prefeito e vice. Então, nesta segunda-feira, que foi ontem, tivemos a nossa primeira reunião da executiva, estipulando alguns nomes que poderiam formar a executiva, e na segunda-feira que vem, então, será a próxima reunião, onde nós vamos firmar, então, e eleger a executiva do Patriota para que a gente possa iniciar os trabalhos, então, para as eleições de 2020. Fica o convite a todos os cidadãos que quiserem se filiar ao partido e quiserem fazer parte desse grupo, então, para que a gente possa fazer um trabalho diferenciado para a cidade de Brusque. Muito obrigado. Em nome do PSDB também, nós teremos agora, dia 30, em Florianópolis, vai ter uma reunião extraordinária para que a gente possa fazer a eleição. Com o falecimento do Marco Tebaldi, a presidência do PSDB no estado de Santa Catarina está vaga. E a deputada Giovanna de Sá, provavelmente, seja, nesse dia, feita a aclamação do nome dela como a atual presidente do partido dentro do estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Em nome do Partido Democratas, só ressalto que agora, na próxima sexta-feira, dia 22, às 8 horas, teremos uma reunião com o presidente estadual do Partido Democratas, João Paulo Kleinobin, juntamente com o ex-presidente, senador, suplente de senador, Paulo Gouveia. Estarão em Brusque para conversar e abonar algumas filiações do partido. É a última reunião do Partido Democratas do ano, que será feita lá na Sociedade Angelina. O vereador Cleito também estará presente nesta reunião. E, em nome do presidente do Partido Democratas de Brusque, Jones Bózio, convido, então, todos os pré-candidatos do partido, simpatizantes, membros do partido, para estarem junto com o nosso secretário estadual, João Paulo Kleinobin, do Partido Democratas. Seria isso. Muito obrigado. Quero aqui, senhor presidente, comunicar que estivemos aí agora às 16h30, no gabinete do Executivo, onde foi passada a ordem de serviço para a empresa que ganhou a licitação da construção da quadra coberta da Escola do Zantão. Então, estivemos lá, representando a Câmara, na qualidade de vice-presidente, juntamente com o vereador Léo, que essa é uma obra, na verdade, que nós já muitos e muitos anos estamos reivindicando para a comunidade, e agora com o reforço do vereador Léo nessa legislatura, obtivemos sucesso e, graças também à emenda do vereador Peninha, uma quadra no valor de R$ 425 mil, e com 523, se não me falha a memória, metros quadrados. A quadra é uma quadra grande, é uma quadra polivalente, no valor de R$ 425 mil, repito, através de uma emenda do vereador Peninha, que ele destinou já no ano passado, que esse ano realmente está sendo aproveitado pelo Executivo. E dizer que, infelizmente, todos os pedidos que nós fizemos nas legislaturas anteriores, nenhum prefeito atendeu a reivindicação. Agora, nós tivemos a satisfação de ver o Executivo desta legislatura, o doutor Jonas Uari, que resolveram atender essa solicitação e agraciar a comunidade do Desantão, mais especificamente a escola, o doutor Carlos Moritz, com a construção dessa quadra, que servirá para toda a comunidade. Ela vai servir para a escola e também ficará aberta para a comunidade utilizar quando houver necessidade. Na tarde de ontem, o SESI trouxe aqui mais ou menos umas 80 pessoas do EJA e foi solicitado que eu falasse algumas coisas com relação ao câncer de pulmão. Eu queria aqui parabenizar a iniciativa desses projetos. me parece que daqui a pouco eles devem vir, eles vão fazer uma visita. E me foi solicitado para que os vereadores pudessem, quem tivesse disponibilidade, é claro, de ficar um pouquinho depois da sessão, para, de repente, fazer alguma apresentação ou responder algumas perguntas para esses alunos do SESI, que vieram ontem com a professora Andréia. Eu queria aproveitar aqui, porque a gente às vezes não tem nem sempre tempo para falar sobre alguns assuntos. Eu recebi algumas reivindicações e foram feitas algumas indicações. Como elas vão precisar vir do Executivo, tem uma das coisas que eu vi agora aqui, queria aproveitar a fala do vereador Iva Martins e buscar, talvez, que a gente pudesse procurar também o Executivo e, talvez, com muito menos. Tem uma escola em que nós fizemos a nossa Câmara Itinerante, uma escola cujo o vereador Marcos Daichmann é presidente da APP, e eles têm uma cancha que está precisando fazer já alguns reparos, eles já vêm há algum tempo tentando fazer algum tipo de alteração ali, e a APP vem fazendo as reformas e os cuidados que ela tem, digamos, condições de fazer, mas essa reforma da cancha, por ser algo com um pouquinho mais de vulto financeiro, não tem conseguido. Então, eu até ia colocar aqui, de repente, o vereador Ivan aproveitar, pegar o vereador Marcos Daichmann, que é o presidente da APP, e nós irmos até lá, Marcos, poderíamos fazer uma conversa, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa com a cancha, que nos foi pedido aquela vez lá, quando nós fizemos a Câmara Itinerante, foi colocado lá atrás, e eu já vi esses dias, eu estava vendo um aluno que joga, que estuda lá, eu atendi no consultório, e ele me falou novamente com relação a como as crianças caem naquela cancha, se esfolam todas, porque está no cimento puro. Então, de fazer algum tipo de pedido, eu já até recebi um orçamento em torno de 18 ou 20 mil reais, consegue fazer o revestimento da cancha, perto dos 400, 500 mil, já poderia se oferecer alguma coisa assim. E talvez até através da APP e através do nosso vereador Marcos Daichmann, a gente consiga fazer alguma conversa com relação a isso. Nessas visitas que eu falei, que o Conselho de Segurança fez, eu passei aqui as fotos, um grave problema que se evidenciou, conversando com os diretores das escolas, é o alto índice de automutilação e tentativa de suicídio que tem ocorrido. Numa das escolas, tinha uma professora que estava com seis casos de crianças com menos de 12 anos que haviam tentado suicídio. Então, eu fiz uma indicação para que se fizesse um programa, que partindo do executivo, já que a gente não pode fazer esse pedido de iniciativa, vai por indicação, para que se colocasse psicólogos para fazer em todas as escolas, criarem horários e eles pudessem. A diretora MAP, eu tenho sete problemas. Então, essas crianças vão receber um apoio psicológico permanente. Quando eu era criança, a minha escola, era uma escola pública, ela tinha tratamento dentário permanente dentro da escola, com consultório odontológico. Concedo a parte do vereador Paulinho. Obrigado, eu sou o vereador Lima, parabéns a todos pelo tema, que é uma coisa muito importante. Realmente, há uma situação que eu esqueci muito, a pergunta de polícia pública, até que foi chamada pelo vereador Peck, pelo Marcos, eu acho, sobre os crimes de internet, foi detalhada, foi uma opressão, foi muito produtiva também, eu não fui participar, mas 100 pessoas que participaram. E hoje, pelo que eu sei, aquele especialista que é um ánimo, é perfeito, né? Sobre o nome dele, ele está no caso hoje, seria essa a ferramenta, essa pessoa, poderia estar sendo disponibilizada para fazer esse treinamento, o que o vereador fala. Parabéns pela ideia, eu acho que é esse o caminho. Obrigado. Até nessa linha, nós havíamos colocado que, se fosse atender um psicólogo, chegasse numa escola com uma hora para cada aluno, dá para atender quatro alunos de manhã e quatro à tarde, num caso desse, de ter os sete, oito casos numa escola. Se nós tivéssemos alguma coisa colocando que o psicólogo vá lá e ele vai estabelecer o programa de, de repente, puxar depois os pais, fazer uma conversa com os pais, fazer uma conversa com os alunos, essa seria uma forma efetiva, como tem o PROERDE, isso seria uma iniciativa do Executivo de começar um trabalho para a gente também, como a gente está através do PROERDE, resgatando por iniciativa dos policiais militares, resgatando as crianças do problema das drogas, mais um trabalho social que eu vejo que é relevante e que a gente não poderia deixar isso passar mais tempo, correndo o risco de se perder crianças por causa da gente não tomar uma atitude efetiva com relação a essa prevenção. E vai precisar falar com as crianças e, com certeza, vai ter que fazer uma abordagem com os pais. Nós não temos como pegar, de repente, e colocar os pais a terem a capacidade e o conhecimento necessário para resgatar seus filhos desses problemas. Muitas vezes são coisas simples que, às vezes, uma orientação profissional poderia fazer esse resgate. E uma outra indicação que foi feita foi com relação à segurança. Eu entrei em contato com o Tenente Coronel Otávio e eles já estão fazendo, então só para deixar avisado, de repente, até para a imprensa divulgar isso na nossa sociedade, eles estão fazendo uma ronda permanente, passando de 20 em 20 minutos, 30 em 30 minutos, passando pela Beira Rio, devido ao número de queixas que eu recebi, provavelmente outros vereadores também receberam, com relação a assédio, assaltos, roubos, furtos, pessoas que são abordadas, são ameaçadas, caminhando pela Beira Rio. Às vezes, moças ou crianças sozinhas, passando por aquele trecho e a polícia já colocou. Mas houve uma sugestão de colocação até de câmeras de segurança e ligadas elas ao sistema da Polícia Militar. Conselho da parte do vereador Tuta. Obrigado pela parte, vereador, para organizar a vossa excelência. Com toda razão, mesmo porque as caminhadas começam até meio cedo, a gente vê que começa mesmo até escuro. Começa às vezes pessoas, 5h30 da manhã, 6h da manhã, começam a caminhar. Então, eu acho que é uma sugestão bacana e se a polícia já faz isso, então eu acho que continuar de uma maneira mais frequente, eu acho que também vai inibir muitas situações, como já aconteceu no Beira Rio. Parabéns à vossa excelência, eu acho que venho contribuir com esse pronunciamento aí. E mais uma das coisas que foi sugerido, isso foi uma sugestão de um professor, eu achei interessante. Ele me colocou que capivara não pula. Então, com uma cerquinha de 30 ou 40 centímetros, a gente poderia aumentar a segurança. Não sei se aqui alguém já viu. Eu já vi o atropelamento da capivara. Pegar uma capivara grande de noite, num horário de chuva, é um perigo, porque às vezes 200, 150, 200 quilos daquela massa, aquilo é que nem bater num poste, eu acho. Então, exatamente. Eu me lembro que no dia 18 de outubro eu estava indo a Curitiba de madrugada com chuva e eu saí daqui, eu vi pelo menos umas 30 capivaras no trecho que eu fiz da Beira Rio, saindo para ir até lá. Então, de repente, de se iniciar uma campanha, já fiz a sugestão também, com relação à cerca, para proteger as capivaras também. Elas não vão deixar de ficar no lado que elas precisam, que é do lado da Beira do Rio. E a gente impede que elas venham para o lado onde elas colocam, tanto o cidadão em perigo quanto elas. E tem mais um pedido que eu fiz ali, a solicitação, com relação a se tomar alguma atitude com relação à falta, digamos, da infraestrutura nos cemitérios. Vários vereadores, agora não vou lembrar de cabeça quem já falou, mas já sei que acho que o vereador Marcos já tocou nesse assunto. E os cidadãos estão reclamando que está começando a faltar vagas e que se fizesse algumas coisas. Existem até as propostas, até dos crematórios, de fazer talvez alguma coisa, ver a viabilidade e começar a se fomentar isso, porque está começando a faltar espaço nos cemitérios e até a qualidade do atendimento com relação aos valores das taxas cobradas não está condizente com o que é oferecido. Muito obrigado. Antes de colocar o assunto do meu pronunciamento, eu gostaria de agradecer ao vereador Lima por estar reforçando o pedido ali para a escola do Paquetá. Realmente a gente já cobrou isso algumas vezes, já conversamos com a secretária de educação, que nos colocou um posicionamento de que, de certa forma, ia tentar resolver dentro do orçamento, não só a parte da quadra, do piso da quadra, mas também o fechamento da quadra, que a parte de cima é toda aberta. Inclusive tivemos aquele problema do ventaval do início do ano, ali destelhou a quadra toda, justamente porque o vento entra dentro e acaba levantando tudo. Então o fechamento da quadra hoje seria o mais importante até do que o recapamento do piso. Mas se conseguir fazer os dois, com certeza seria bom, porque a quadra também é utilizada nos finais de semana, à noite, até por equipes que fazem o treinamento e até pela própria comunidade. Então, obrigado vereador Lima por estar reforçando também. Eu acho que esse pedido de mais vereadores, com certeza, venha a ajudar muito. Concedo a parte, vereador Lima. Muito obrigado, vereador Marcos. Eu até conversei com um amigo meu, que é pintor, o Valmor, e ele me fez dois orçamentos. O orçamento que não funciona, dois mil reais, que é uma tinta que vai ficar bonito e vai em pouco tempo descascar tudo. O tratamento correto, que é aquele que tem no aeroporto do Aeromil, aquele chão que tem lá, que tem no ciso, ali onde ele tem um helicóptero, nos shoppings que eles estão fazendo, que é um tratamento emborrachado, que eles garantem, 18 mil reais. Mais um pouco de mão de obra, talvez com 20 mil reais resolveria o problema da hora da cancha da escola dos seus filhos. Obrigado, vereador Lima. Senhor presidente, o que me traz à tribuna hoje, falar sobre um assunto, fui cobrado até por cidadãos. E hoje até tive a surpresa de estar lendo a questão da pauta. O vereador Ivan Martins fez um pedido de informação muito bem elaborado sobre o assunto, que é a questão da cobrança das taxas de ligação de esgoto da cidade, que é cobrado uma taxa. E isso há muito... Em 2017 ou 2018, se eu não me engano, nós viemos à tribuna para falar sobre a questão do cemitério, onde eram cobradas as taxas, não tinham controle nenhum, não se sabia para onde ia o dinheiro. O Poder Executivo regularizou isso, regulamentou em lei e hoje está funcionando. O recurso arrecadado vai para os cofres públicos, antes não ia, quem fazia cobrança antes dava um recebo simples. Mostramos relatório aqui de que não havia nenhum recurso arrecadado durante alguns anos e depois dessa regulamentação, então, as coisas começaram a funcionar de forma correta. Hoje, com esse pedido da comunidade de estar vendo essa situação da ligação de esgoto da cidade, essa cobrança da taxa, fizemos alguma busca superficial e não encontramos nenhuma lei, nenhum decreto que regulamenta essa cobrança da taxa. A cobrança é feita, é feito um boleto, vai para os cofres públicos, mas não existe, até então, vamos até aguardar o pedido de informação do vereador, que o vereador Ivan Martins formulou. Espero até que o Poder Executivo faça essa resposta o quanto antes, né, vereador? Para que a gente possa, então, fazer, que o Executivo possa mandar, se caso não, haver nenhuma regulamentação real dessa cobrança, para que se faça o mais rápido possível, porque se não há uma lei ou um decreto, eu acho que tem que ser por lei, nem por decreto não pode, que faz essa regulamentação da cobrança da taxa de ligação de esgosto, essa cobrança passa a ser ilegal. Então, é uma situação que deve ser revista, respondida o quanto antes, como nós vimos de forma superficial e não encontramos nada, que o Poder Executivo, então, faça essa resposta, pedindo informação do vereador Ivan Martins, para que a gente possa realmente estar ciente, né, de que se está regulamentado ou não, para que a gente, para que o Poder Executivo tome uma ação o mais rápido possível, para que possa ser regulamentada, então, a cobrança da taxa de ligação de esgoto, que se não houver, né, se encontra ilegal no momento. Seria isso, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vim aqui falar, né, doutor, fico muito feliz que o Sr. Sidney Demater venha a esta casa na semana que vem, né, esclarecer sobre o grande prejuízo da Fenareco, né, porque é uma coisa que a população vem nos cobrando diretamente aí, todo o tempo, nas ruas, então, eu fico muito feliz e espero que ele consiga, né, responder as nossas perguntas e esclarecer esse prejuízo. Outro pedido de informação que eu fiz na semana passada foi com relação à entrega de sacolões, né, e o que me causou estranheza, que até hoje tenho pedido de informação do vereador Paulinho, né, que logo em seguida a esse pedido que eu fiz, o Sr. Gabriel Carlos Boas foi exonerado, né, então, eu acho que esse pedido do Paulinho aí vem a bom tempo também, para que se possa esclarecer, né, algumas coisas sobre essa secretaria. Com relação ao que o Dr. Lima falou, e o Paulinho também pediu a parte, o Mário, na verdade, ele foi contratado, agora ele, graças a Deus, ele foi contratado, ele está no CAPRI, eu acho que ele seria a pessoa ideal para fazer esse trabalho nas escolas, ele é um cara preparado, ele tem formação nessa área, e eu acho bem interessante essa proposta do Dr. Lima aí, né, de levar o psicólogo nas escolas para poder trabalhar, porque estão acontecendo muitas coisas nas escolas e as pessoas, às vezes, né, lógico, eles tentam esconder as coisas para não levar, mas a gente tem conversado com professores, com diretores e muitos casos estão acontecendo. Então, é a hora mesmo de se tomar essa providência, de se levar os psicólogos para dentro da escola e se fazer um trabalho, acho que incessante, em cima dessas crianças, para que daqui a pouco não ocorra, como ocorreu com aquele menino no final do ano passado, né, que segundo informações tinha sido avisado, 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 e depois o menino acabou cometendo suicídio. Concedo a parte ao vereador Tuta. Rúder Queca, obrigado pela parte. Como o vereador Lima e o Paulinho já falaram sobre esse assunto, que também a V. Exª tinha já dado destaque, e é interessante esse profissional, porque as escolas já fazem uma triagem e já comunicam a família, né, só que, às vezes, por condições financeiras, até mesmo de estar procurando aquele profissional, às vezes a família meio que, ah, não, é coisa da criança, enfim, né, e tendo o profissional, acho que fica mais bacana, né, pode se atender e, de repente, poder contribuir, né, para aquilo não se agravar ainda mais, né. Então, eu acho que, parabéns V. Exª, tanto V. Exª, como os outros vereadores, que também trazem esse assunto à Câmara, né, às vezes pertinente, mas de grande valia, né, e de grande repercussão na nossa cidade, que pode ser muito bacana para a nossa população brusquense. Parabéns V. Exª e muito obrigado. Obrigado, vereador Tuta. E também queria reforçar também a parte da Beira-Rio ali, né, que eu também costumo a pedalar, dar uma corridinha na Beira-Rio e está acontecendo isso, mas também o trânsito, já foi feito pedido aqui, eu já fiz, já teve mais vereador pediu, lá na saída, antes de chegar na Unifeb lá, se não levar, colocar a taxão, o gelo baiano, até aquela rota lá em frente, a saída lá da Unifeb, não vai adiantar, porque eles colocam, a gente falou aqui, fez um pedido, eles colocaram algum gelo baiano, mas o pessoal vai lá, pode ficar lá, 10, 15 minutos, em 10, 15 minutos, vai ter 10, 15, 20 carros que vão, contou na moto, nem se conta, todas as motos, elas não fazem o retorno até na rótula, elas simplesmente vão ali, pegam e passam por dentro ali dos taxões ali e se mandam. Então, os carros não respeitam, os motos não respeitam, então, por que não pega, já fecha de uma vez a tela na rótula, que faça com que os carros vão até na rótula para poder retornar, ou se não, libera de uma vez para todo mundo passar. Então, ali é um caso, lá em cima, na Souza Cruz, também tem outro, que eu já fiz pedido duas vezes, pedido de informação, o pessoal está entrando na contramão lá, ninguém respeita, não foi feito nada ainda, não foi colocado tachão, não foi colocado gelo baiano, simplesmente, também, fica lá na frente do mercadinho, lá, 10 minutos, em 10 minutos, 10, 15 carros, entram contra a mão, e ninguém respeita. Então, acho que alguma coisa tem que ser feita, e, sei lá, guarda municipal, tá, certo? Seria isso, então, o conselho da parte do vereador Marcos. Obrigado, vereador, eu quero saber que o senhor concluísse o assunto, porque eu queria voltar na questão do secolão, do pedido de informação. Há um tempo atrás, quando eu ouvi aquela discussão, a respeito daquele milhão e seiscentos dos moradores de rua, nós fizemos o pedido de informação também, eu, a vereadora Ana, o vereador Lima, acho que estava, também escreveu, pela oposição, acho que fez, e o pedido de informação veio sem informação nenhuma, muito superficial, sem, nem, não, não, não foi nada respondido do que foi perguntado, porque inventaram um monte de desculpas. Eu espero que, dessa vez, então, o pedido de informação do vossa excelência seja respondido de forma correta, para que a gente possa saber, realmente, a situação. Inclusive, com a exoneração do rapaz aí citado. Obrigado, Vídeo. Obrigado, vereador Marcos. É isso, né, a gente percebe as coisas, as pessoas vêm falar para a gente, e a nossa função é, então, fazer o pedido de informação e fiscalizar, mas, infelizmente, como o Marcos falou, o vereador Marcos falou, as informações não estão vindo. Concedo a parte ao vereador Lima. Obrigado. Eu também queria, já, aproveitar, que o vereador, como professor, entende a importância, tanto do cuidado da saúde mental, quanto da saúde física. Também, só para aproveitar e reforçar, com relação a essa preocupação grave, como já citei anteriormente, com relação a essa assistência da psicologia, e também da parte do esporte, em todos os sentidos. Tudo que puder ser feito, eu estava vendo agora com o Cristiano, nós vamos ter uma estimativa de 125 milhões durante o ano, para serem gastos com a educação, e 115 milhões com a saúde. E a gente sabe que, se esse dinheiro for bem empregado e bem aplicado, nós podemos fazer muita coisa. É só começarmos a olhar onde é que está tendo desperdício, não digo, seria mesmo desperdício, olhar as coisas que podem ser feitas e a forma correta de serem feitas. Nós temos que aprender com os erros. Tem muitos erros e tem muitos acertos. Vamos procurar, sem uma crítica destruída. Obrigado, vereador Lima. Quanto a essa questão do esporte, eu acho que não dá mais nem para falar aqui, porque a gente já cobrou um monte, eu já fui lá em cima várias vezes, conversar com o prefeito, com o vice, para a cobrança, porque desde o início eu estou falando, se acabou com tudo, todas as modalidades esportivas de base praticamente se acabaram, a rede municipal não faz mais nada. Desde o começo diz que a única justificativa é que é considerado desvio de função do professor de educação física, que ele não pode mais fazer esporte na escola, mas nada foi feito, a gente cobra, 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 não foi feito nada. Está aí os nossos resultados em jogos abertos, joguinhos abertos, não se tem mais nada. Mas eu nem falo tanto em resultado, mas isso dá a possibilidade da criança estar participando de alguma modalidade esportiva para tirar suas crianças da rua, para tirar suas crianças de dentro de casa também, que estão só no celular, na televisão, e levar para um espaço sadio, que é o espaço do esporte. Então, eu já cansei de cobrar isso, e a única justificativa é que não dá, porque não pode, porque é desvio de função. Então, mas outras possibilidades não se arrumam. A gente já fez bolsa técnico, as bolsas que estão sendo aí, a gente vê do jeito que estão sendo colocadas aí, também não funcionaram, então tem que ver alguma coisa realmente que funcione, e que volte a trazer essas escolinhas no turno contrário das aulas, para que essas crianças possam ter... Meu boa noite a todos novamente. Hoje, como inscrito aqui, na minha fala, eu também quero aqui ressaltar o que o vereador Ivan já destacou aqui como líder da situação, de uma assinatura de uma ordem de serviço para a comunidade do bairro Zantão, para a quadra de esportes coberta. Essa que é uma luta da comunidade de muitos anos, como o vereador aqui ressaltou, e uma luta do próprio vereador também, que eu lembro já... É o quinto mandato que o vereador está nessa casa, e eu lembro de muitos e muitos anos atrás que o vereador já cobrava por essa situação, e hoje temos o privilégio de dizer que, através também da articulação do vereador Manico, junto com o deputado federal Peninha, conseguiu então essa emenda, esse recurso, para aquela localidade. O vereador Lima esteve aqui nessa tribuna, e também comentou da quadra de esportes que tem aqui na nossa cidade, e falou também da questão do Paquetá, que também é ruim a quadra, então eu convido para que vá lá visitar a escola Carlos Moritz, e veja a situação daquela quadra, que nem em cimento não é, que pode-se dizer que é uma lixa, porque caiu, se machucou, com certeza, por isso há necessidade dessa quadra de esportes para aquela localidade, que nem coberta ela também não é. Então é com uma enorme satisfação e alegria que a gente anuncia essa ordem de serviço assinada por Dr. Jonas e Ariveque para o início das obras, dessa grande obra, para a comunidade do bairro Zantão. Eu pediria agora, passando para o próximo assunto, que o Claudio coloque aqui o vídeo lá da enxurrada, das chuvas, que sempre ocasionaram grandes transtornos no bairro Zantão, como vocês podem ver aí, onde está passando essa água, nobres vereadores, isso é uma rua mesmo, é a estrada Walter Bartel, lá no Zantão, que ela acaba, tinha uma tubulação antiga naquele local, que ela não suportava mais qualquer cinco, dez minutos de chuva e ela vinha toda essa água pela estrada e invadia residências, entrava por portões dos moradores daquela localidade e todo final de ano, épocas agora veraneias de verão, onde ninguém consegue também se programar para uma possível viagem, para sair, visitar os seus familiares, pela preocupação de qualquer chuva de cinco a dez minutos que ocorria naquele local e causava, então, essa situação naquela localidade. Em 2017, a gente iniciou os trabalhos aqui nessa casa e começamos a conversar com a administração, levei ao conhecimento do secretário Ricardo, ao conhecimento do vice-prefeito Alivec, do prefeito Jonas, para ver aquela localidade, aqui, Cláudio, pode deixar nessa foto, se vocês veem ali embaixo, ali tinha um tubo muito pequeno e ele já vinha nesse percurso de 50, 60 metros que tinha de distância da tubulação, ela já tinha tubos que estavam quebrados, estava abaixado no meio, então, por isso que sempre represava a água e jogava tudo para a estrada. Então, a gente começou nesse trabalho, 2018, cobrando, a gente entendia também a questão da administração não poder fazer naquele momento, porque vinha já acontecendo várias obras pela cidade, obras que estavam dando problemas de administrações passadas e que a prefeitura, o executivo, tinha que estar agora resolvendo os problemas. mas, enfim, conseguimos realizar agora esse trabalho através de muito pedido da comunidade cobrando, foi substituído daquelas tubulações pequenas por essas galerias maiores e agora, com certeza, se Deus quiser, não vai mais haver essa como se diz, essa invasão da água para a estrada e nas residências das pessoas. com certeza, é uma tranquilidade a mais que a administração também vai acabar agora ficando mais tranquila, porque é um problema a menos para eles. Sabendo também que há muitos e muitos problemas na nossa cidade, em vários bairros, a gente vem tentando atender a todos iguais, mas a demanda é muito grande, a gente sabe disso, não tem como ser tudo resolvido num momento só. e a gente vem sempre cobrando as melhorias. Próximo assunto, há uns dois meses atrás, protocolei nesta casa um pedido, quando o empresário Luciano Davan comprou ali toda a chilesse, ali a frente onde era antiga e telhaninha, fez aquela calçada e a ciclofaixa ela terminava no nada. Muitos ciclistas nos cobraram, procuraram, meu amigo, o amigo nosso aqui o Valdir também fez esse alerta dessa situação e acho que teve mais vereadores aqui também que cobraram por essa situação. Então, através desse ofício que a gente protocolou, a gente tinha feito, como vocês podem ver, a faixa de pedestre terminava aqui no nada e a ciclofaixa aqui, o carro já invadia para a terceira pista, onde tirava também toda a passagem do ciclista. Foi feito agora então um rebaixo, que era o que a gente tinha solicitado, esse rebaixo no meio fio para os ciclistas, as pessoas que vão trabalhar com suas bicicletas possam ter esse acesso tranquilo para que ninguém se machuque nesse local. Um outro assunto que eu quero aqui compartilhar com a sociedade e com os demais vereadores, também sei que, acho que o vereador Marcos, mas alguns vereadores aqui cobraram por essa situação, é lá da rua que é uma transversal da Augusto Clapote, a rua Francisco Sumic, do bairro Aguas Claras. Naquela oportunidade aí em 2017, 2018, eu já vinha cobrando a pavimentação e a drenagem da rua Augusto Clapote e na oportunidade eu mostrei essa situação para o prefeito e para o vice-prefeito Arivec, que é sobre essa, com relação a essa ponte aqui que vocês podem ver na imagem. É uma ponte que é meia pista, só passa um carro, caminhão de lixo não sobe nesse morro, várias residências, moradores nessa localidade que tem que trazer todo o seu lixo, trazer para os dias de coleta aqui embaixo. Caminhões pesados também não passam pela ponte ser de pequeno porte, como vocês podem ver nessa imagem, melhor ainda. Então, o nosso pedido, a nossa solicitação para a administração como já estive lá presente lá, agora aqui tem até um veículo passando, pode ver que ela é bem estreita e para uma maior segurança para essa localidade, para a rua Francisco Sumic, a gente solicita à Secretaria de Obras, ao Executivo, para que possa fazer uma ponte mais alta e larga conforme vem a via, do mesmo formato da via. até na imagem que vocês podem ver aqui, foi quando iniciamos lá, mostrando toda a situação, a rua José Rodolfo Júnior, aqui até a própria Geraldo Augusto Clapotti, que ficou uma obra hoje, dando aqui os parabéns para a administração, tirando realmente o chapéu, porque foi uma obra de qualidade, uma obra que fizeram uma galeria onde a comunidade e muitas pessoas na reunião falaram que não terminaria, não conseguiriam fazer essa obra e o secretário Ricardo de Souza bateu no peito e disse, não, nós vamos realizar essa obra em menos de seis meses e já provou que a obra ficou de excelente qualidade, uma galeria boa, que comporta toda a água e como a gente sempre falou, sempre batia aqui na nossa tecla, que era a entrada, é uma das entradas e saída do nosso município e aquele calçamento era horrível, então hoje a gente vê essa melhoria nessa localidade com a pavimentação que foi também já concluída lá. Conceito a parte ao vereador Ivan. Obrigado, obrigado vereador Léo, eu só queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a vossa excelência pelo excelente trabalho que a vossa excelência está fazendo aqui nesta casa. Isto prova o que o senhor está mostrando aí que um trabalho em conjunto, vereadores com prefeito e vice-prefeito e demais funcionários públicos, existe um resultado positivo e esse resultado positivo logicamente vai em benefício da nossa comunidade. Parabéns, vossa excelência. Com certeza vereador Ivan, muito obrigado, só venha contribuir com o nosso pronunciamento. Então seria essa minha fala hoje como inscrito, enaltecendo essas melhorias, esses pedidos que eu sei que o executivo vem se desdobrando para atender a todos de forma igual, eu tenho certeza do que eu estou falando, tem situações e situações, tem obra... Mais um minuto para as suas conclusões. A gente sabe que é muito grande a demanda do município, como eu já ressaltei aqui, mas eles vêm ouvindo a população, ouvindo também os vereadores e dessa forma eu tenho certeza que Brusque só tem a ganhar com tudo isso. Então seria isso e meu muito obrigado, presidente. Quero dizer, vereador Marcos, que quando o vossa excelência colocou aqui essa questão da cobrança da taxa de ligação do esgoto, realmente isso é uma prova que nós recebemos diversos pedidos da comunidade nos cobrando essas situações e nós logicamente temos que cobrar do executivo que é a nossa função, é a função do vereador. E dizer que eu fiz esse pedido de informação, vereador, porque eu também não achei nenhuma legislação que alicerce essa cobrança que está sendo executada, pelo menos para explicar como e por que está sendo cobrado. Ontem eu ainda recebi uma foto de um pedido de ligação de uma cobrança de mil reais. então veja, é um valor muito grande, não sei, tem que haver uma justificativa para isso, até porque nós precisamos justificar as pessoas que nos procuram. E eu tenho aqui, já vim aqui, Vossa Silência, lembro disso, usei a tribuna aqui desta casa, para enaltecer o trabalho da Secretaria de Obras. inclusive eu tive uma oportunidade que caiu que um secretário estava aqui, eu tive a oportunidade de dizer a ele da satisfação que nós tínhamos de ver os trabalhos sendo realizados pela Secretaria de Obras. Aliás, é a Secretaria que está dando a sustentação para essa administração, é a Secretaria de Obras. Nós estamos vendo hoje, brusque, uma série de obras sendo desenvolvidas aqui na nossa cidade e nem por isso o Secretário de Obras e os demais funcionários deixam de atender a solicitação dos vereadores. Eles atendem, nos dão resposta, nos colocam as situações de como são feitas, por que são feitas e também dizem por que não dá para fazer. E isso realmente é o que nós precisamos. Por que nós precisamos disso? Como eu disse aqui no início, nós recebemos vários pedidos da nossa população. Nós somos representantes da população aqui nesta casa. Então, nós temos que levar o que nós pedimos aqui é o que a comunidade nos pede. Então, nós encaminhamos ao Executivo solicitando para que se faça um estudo no sentido de ver a viabilidade de fazer. E o Executivo, por sua vez, tem a obrigação de justificar por que sim e por que não. para que nós possamos aí realmente dar uma resposta àqueles que nos procuraram. Mas como eu elogiei a Secretaria de Hora naquela oportunidade, presidente, eu, infelizmente, não posso dizer o mesmo do CETRANS, do setor de trânsito. Aqui eu vi a queixa do vereador Marcos na semana passada, não é, vereador? mas a falta de atendimento não é só de vergonha da oposição não, é de todos os vereadores, né, e infelizmente de todos os vereadores. Mas o que, na verdade, falta, é o que eu disse, cansei de dizer isso, e digo sempre que houver oportunidade. Ninguém, se a Prefeitura, né, através da Secretaria de Trânsito não tem possibilidade de fazer uma obra que nós pedimos, que justifique, por favor, nos dê a justificação para que nós possamos dizer a nossa população, dizer, olha gente, não deu por causa disso, 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 daquilo, é a Prefeitura que está dizendo. A nossa função nós cumprimos, mas infelizmente, através da Secretaria de Trânsito, não está havendo esse retorno, o que faz com que nós, continuamos sendo cobrados constantemente da população e às vezes até pessoas que ficam bravas com a gente e com razão, porque nós não temos resposta para lhe dar, infelizmente, e nós não recebemos essa resposta da Secretaria de Trânsito, infelizmente, nós não temos como repassar isso para a nossa comunidade. Só para a Vossa Excelência, já lhe conselho a palavra. Vossa Excelência, eu fiz um pedido de informação que não foi votado na semana passada, ainda bem, que ficou para essa semana, onde eu estou pedindo explicações sobre algumas obras que eu estou pedindo desde o início do ano. Veja bem só, realização de estudos objetivando a instalação de uma faixa elevada de travessia de pedestre da rua Ernesto Apro, lá na Zambuja, que nós cansamos de pedir, não sei se já fizeram, né, pelo menos era para nós pedimos, a proibição de estacionamento em um dos lados da rua Padre Lux, isso são estudos. Nós não estamos dizendo, vai lá, vai lá e faz isso. Nós estamos solicitando estudos nesse sentido. A implantação de uma faixa elevada em frente à escola de educação fundamental Ponta Rússia, no bairro Ponta Rússia, implantação de uma lambada física no final da rua Monsenhor Valentim, Locke, no bairro Zantão, essa nós cansamos de pedir, não é, vereador Léo, que a comunidade está esperando, e a execução de pintura de uma faixa de pedestre e a instalação de uma placa proibida estacionar com a devida sinalização em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil da Elza Bode Melho de Marque, na Tavé Santa Cruz, e outras aqui que eu não vou ler todas, senão não vai ter tempo para isso. E todos esses pedidos que nós fizemos aqui não saíram da cabeça do vereador Ivan Martins, só eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo. São pedidos que nós recebemos da população, da comunidade, da comunidade escolar, da comunidade civil, pessoas que nos chamaram para conversar, mostrando o local, e veja bem, vereador Marcos, eu peguei o meu carro, fui com o secretário, ele queria com o carro da minha secretária, eu disse, não, eu vou com o meu carro, não querei com o carro da secretaria, mostrei todos os lugares a ele onde eu pedi, fiz esse trabalho, ele adotou todo ele, todo o pedido, embora já tinha recebido oficialmente pela Câmara, e até hoje realmente nós estamos aguardando e aguardando e aguardando e aguardando. Veja bem o seguinte, teve uma situação que ele fez, que era uma lombada que foi pedida ali na rua Luz Morelli, em Dom Joaquim, então ele já tinha feito a colocação da sinalização, mas em função de uma falta, de uma tubulação que precisava ser feita, está lá dois ou três meses para ser concluída. Agora a secretaria de obras concluiu, já foi informado pelo secretário, então agora vai ser feita a lombada, e posteriormente vai ser feita a pintura. Então é isso que nós estamos querendo. Eu não estou aqui fazendo uma crítica destrutiva, não. Eu estou fazendo uma crítica construtiva, porque as pessoas que são escolhidas para participarem da administração pública, para ajudarem no governo, elas têm que ser pessoas que realmente trabalhem de conformidade com o que o prefeito exige, com o que a cidade precisa. Porque se não o fizer, a crítica não vai para o secretário, a crítica vai para o prefeito, vai para o vice-prefeito e vem para o vereador, que pede a realização da colocação desses equipamentos. Então, por isso que nós estamos hoje nos manifestando, no sentido de que, através desse pedido de informação, que o secretário pelo menos nos informe. Por que razão não está sendo feita? Se está sendo ou se vai ser feito, que nos dê uma previsão, para que nós possamos dar uma resposta àqueles que nos procuraram nessa época. Conselho da parte, vereador Tuto. Obrigado pela parte, vereador Ivan. Eu parabenizo a V. Exª e também fiquei por essa fala de V. Exª, porque também é uma situação que eu também venho pedindo e V. Exª tem toda a razão. Por quê? Porque lá tem pessoas formadas, formadas, que estudaram e tem argumento para que, às vezes, uma da comunidade, quando pede uma situação, uma faixa elevada, quando pede alguma situação de trânsito, às vezes, como a V. Exª botou um estudo. E quando a gente vai ser cobrado, se caso não ser feito, algum profissional habilitado, entendido na área, podemos argumentar, nós vamos colocar, olha, não é viável por essa situação, porque, às vezes, o V. Exª não tem esse entendimento, né? Então, se mandam para a gente, a gente bota um fim naquela reclamação e a pessoa passa a entender e a gente não passa por ruim. Não é questão de passar por ruim ou bom, mas é da informação correta e ele correr atrás do outro vereador, enfim. Mas eu parabenizo a V. Exª. Se fizer essa situação, resolve um problema bacana para nós. Obrigado, obrigado, vereador. Realmente, eu quero deixar bem claro aqui que esse é um desabafo que nós estamos fazendo. por falta da informação da Secretaria de Trânsito. Acho que ela tem que nos dar a resposta, sim. Tem que nos dizer o que está acontecendo para que nós possamos comunicar àqueles cidadãos e cidadãs que nos procuraram a situação com que se encontra. Porque não vou mais receber crítica sem ter culpa disto. Toda vez que houver uma situação que eu for criticado, que não for culpa deste vereador, nós vamos nos manifestar e dizer por quê. Por isso nós fizemos esse pedido de informação. Estou falando agora para não ter que discutir depois, né, vereador Marcos? Espero aí que o secretário realmente responda para nós o porquê da não atendimento da solicitação da comunidade através desta casa. Quem não acompanha a sessão semanalmente e escuta os comentários da semana realmente parece que a nossa cidade está indo e que é uma beleza. Parece que a Prefeitura está fazendo tudo, tudo pela cidade. Mas não é verdade. Eu também ando como os vereadores. Infelizmente, eu não tenho esse retorno tão bom que alguns vereadores têm aqui que falaram. Infelizmente, nós não temos ainda... Eu vou deixar para falar isso depois do meu assunto principal. Vamos lá, Cláudio. Nós tivemos sábado de manhã no bairro Limoeiro e nós tivemos lá muitas reclamações dessa situação aqui. Isso aí no jornal, daquele trechinho logo na entrada do loteamento EMA 2, ali na rua Itajaí, onde nós temos um alagamento constante, que não é de hoje, já é de anos atrás. Porém, é uma situação que hoje, com uma chuva mínima aí que teve semana passada, não mínima, foi quase 60 milímetros naquela região, mas já deixou um transtorno grande. Pessoas que tiveram danos dentro das suas casas, já teve veículo entrando água e mais do que isso ainda, o trajeto ali é dificultoso para aquela comunidade. Ou seja, mostra mais uma, Cláudio. Aqui é a saída daquela rua transversal, a rua principal, que é a rua Itajaí, perto da Madeireira, que tinha ali, fica nessa situação. Mais uma? Ou seja, entra água, aqui dentro dessas casas, aqui tem uma tubulação antiga, que infelizmente, novamente a prefeitura não fiscalizou, construíram em cima, enfim. Mas tem uma drenagem ali hoje existente que não tem como captar essa água e mais ainda, levar para Beira Rio, que hoje está em obras. É o momento de se fazer essa drenagem, então aqui eu peço à prefeitura municipal, ao secretário de obras, ao setor competente, que possa atender este vereador e como o vereador Ivan falou, não é este vereador, é a comunidade que traz isso para nós. Mostra o vídeo para ver como que fica lá, Cláudio. Esse trecho aqui, é aquele trecho grande, um trecho de uns 100 metros, que fica dessa forma. Ou seja, não somente o trecho que fica, mas os moradores e a localidade, e essa é uma via muito importante da cidade, que é Vintageia para Brusque, ele tem que desviar por dentro do loteamento M. Muitos não sabem, infelizmente foi chamada a guarda de trânsito, nem para ir lá fazer o desvio na segunda-feira de manhã, não foi lá feito, o desvio por dentro do loteamento para orientar as pessoas, como fazerem isso. Pessoas aqui indo para a aula, dentro da água, mais do que isso ainda, caminhões passando ali, molhando todas as pessoas, jogando mais água ainda, fazendo aquelas ondas para dentro das residências que estavam tentando limpar suas residências. Então, é uma obra que necessita um apoio, uma atenção especial do poder público, ainda mais que agora a Beira Rio está em construção. Então, precisa uma drenagem aqui até o rio. Então, foi uma promessa desse vereador para essa comunidade, que solicitou, que veio cobrar, cobrou também de outros vereadores, tenho certeza, que o Poder Executivo possa executar essa obra e realizá-la de uma vez por todas. É sim verdade que teve uma limpeza no riacho ali, que não resolveu, infelizmente, mas vou conceder a palavra ao vereador Léo para depois continuar. Obrigado, vereador Paulinho, pela parte. É realmente dessa situação que eu iria falar, que não é de forma alguma querendo ser o defensor da administração, mas aqui vale muito ressaltar essa questão das cheias e quando muitas águas invadem residências e ruas, é também da falta de conscientização de algumas pessoas que jogam lixo, resto de imóveis, sofás, latão, tudo na beirada de riachos, tubulações entupidas, como esse caso aqui, que foi recolhido dois caminhões de entulhos, de sujeiras, dentro da tubulação. Então, tem que ver essa situação também. E quando o vereador fala que não é isso que houve por aí, compreendo também, não deixei aqui de dizer que está tudo mil maravilhas, mas que talvez o senhor também só procura as críticas e fecha os olhos para as outras situações. Então, tem que ser visto os dois lados. Obrigado, vereador Léo, pela contribuição. Quando o senhor fala que eu fecho os olhos para as coisas boas, eu vou lembrar algumas coisas aqui. Vou lembrar da nossa reunião lá na rua, na Águas Claras, aquelas três ruas que está acontecendo a obra, que eu elogiei aqui. Vou lembrar da rotatória do Ciro de Avedo, que eu elogiei aqui. Mas também vou lembrar das situações que, até hoje, o poder público não fez, estando quase quatro anos, três anos para finalizar agora, a obra do PAC da 1º de maio. Está a população lá esperando. Nem sinal dela. Fizemos pedido de formação aqui, a creche do Rio Branco. As mães estão lá esperando, os pais, mais de 300 vagas, estão lá parados. Vão dizer o que foi o problema de outros governos? Passou três prefeitos, três anos sem competência? É essa a verdade? Essa administração que não tem competência para finalizar aquela creche? O que é isso? Vão dizer que, ah, tampar buraco que os outros deixaram. Então, três anos tem que tampar buraco mesmo. Não é ficar botando foto no Face que tampou buraco, impulsionando. É uma ação desesperada, sim, dessa administração. É, sim. Mais do que isso ainda, além da creche, a obra lá do Céu do Grande, tive lá semana passada, vereador Tuta, falando com as pessoas lá, toda vida aparece, lá o vice-prefeito, vai ter obra. Aí vem um asfalto, 20 metros, na outra semana já sai todo mundo de lá de novo. Mais do que isso, a UBS da Ponta Rússia, que foi promessa aqui do vereador Simas, que o iniciar na outra semana o governo, fomos lá, a comunidade feliz de novo, toda semana estão levando saco de cimento lá e a obra não inicia. Mais do que isso, as UBSs, vereadores, da 1º de maio, não, desculpa, do Rio Branco, desculpa, do Zantão, lá do vereador Léo, da Limeira e do Limoeiro. Mas línguas dizem que a administração vai esperar ano que vem para fazer a inauguração, porque está no ano eleitoral. Tem um período ali que nem pode, poxa, finaliza aquilo lá, já pronto há um tempão, é licitação de imóveis. Ninguém sabe que vai ter que botar imóveis lá, eu tenho que falar, ou o prefeito, a equipe de planejamento já pode saber antes que vai ter imóveis lá e fazer a licitação quando inicia a obra. É tão difícil isso? Isso é má vontade, é má planejamento? Não, é o Paulinho que reclama. É pura verdade, eu não estou inventando nada aqui. É exatamente isso. É só, vou conceder a palavra ao vereador Tuto e depois ao vereador Simas para finalizar. Obrigado pela parte, vereador Tareno. Parabéns, Vossa Excelência. A gente levantar o que as populações nos trazem aqui para esta casa, às vezes causa desconforto em algumas pessoas, mas a gente está fazendo o nosso trabalho. Não é a gente, é as pessoas que vêm nos cobrar. E parabenizo, Vossa Excelência, o Itajaí do lado direito, onde saía atrás da Simpson, da Visa ali, onde tinha todo aquele pasto que era limpado, hoje não existe, está cheio de casa, foi construído não faz muito tempo. Do outro lado, onde é que fica um pedaço no meio das casas, da lanchonete, que foi retirada em túnel, toda a vida era tirada, caminhando em túnel, e ali já tem projeto formado que entra em uma conversa até com o Augusto Benassi que vai ter que passar pelo terreno dele. Onde já tem projeto, já poderia ter sido executado, como o PAC-2 que foi mostrado aqui, na geral da Águas Claras. E existem muitos projetos que têm que sim ter uma atenção. Já vai na sequência, vereador Simas. Obrigado, vereador. Eu gostaria só que... Você mostrou? Eu gostaria de deixar claro que isso realmente inclusive conversando com o Tuta, isso foram construídas inclusive construções em cima da tubulação. Eu tenho certeza absoluta que a administração atual foi a administração que mais colocou e mais fez trabalho de drenagem no município. Não tenho dúvida disso. Eu vou trazer o número de ruas para todo mundo. E essa questão especificamente, aí existe uma conversa com algumas empresas, inclusive com a... A turma do PT botou o PAC, que não botou pela metade. Nova Brasília está tendo que fazer, está tudo pela metade. Então, mais a competência já ficaram paradas. Mas eu não vou discutir esse caso, eu vou dizer especificamente desse caso ali do Limeiro, mas existe uma conversa com as empresas para fazer essa tubulação, trazer essa tubulação numa rua que vai vir da rodovia Antônio Raio até a rua Itajaí para ligar essa tubulação toda e levar até lá. Isso aí, mas tem que levar até lá. Independentemente de quem deixou de fazer ou fez, tem que ser feito. Sobre a Secretaria de Obras, todo mundo me delogia, enfim, estou esperando o seu secretário lá na João Caetano, 20 metros de pista, o pessoal não consegue subir, tem uma moça lá que não tem uma perna, o bombeiro vai lá, até hoje não foi lá, faz mais de um ano que nós fomos lá. Outra situação na Limeiro, o ponto de ônibus, que o pessoal se molha lá quando chegou o ônibus, eu levei ele pessoalmente com o NIC, com o chefe do asfalto, está lá ainda a poça, também não fez, então alguns vereadores são atendidos e outros não. Então depende das áreas. E quando eu falo da atenção, vereador Léo, como vereadores, a gente vê a dor das pessoas. Então eu não foco só na coisa ruim não, eu foco sim nas coisas que as pessoas trazem para mim. E é esse o meu papel aqui, é esse o papel de poder levar aqui na tribuna o anseio da população que não é atendida e que a gente representa. Então é este o papel do vereador Paulinho Sextrem, é este o papel de muitos vereadores aqui. Claro que eu só não vou ouvir aqui em alguns momentos falar que é bom, eu parabenizo quando tem que parabenizar, mas de novo. Mais um minuto para a sua conclusão. Pronto, quando eu tenho que parabenizar, parabenizei, como já fiz aqui algumas vezes. Agora, quando tem que ter se a crítica, eu não tenho rabo preso, eu falo novamente, eu não devo favor, eu não tenho carro condicionado, eu venho aqui, falo o que tem que falar. Essa administração não está representando a população lá fora da maneira que tenta vender. Essa é a verdade. A população faz faz uma pesquisa para ver se eles querem que trabalhe meio período ou dois períodos, faz uma pesquisa. Fala com o pessoal do PAC, dá para o meio demais, se eles querem saber se foi outro que fez errado. Fala com o pessoal do Rio Branco que precisa creche lá para saber, se eles querem saber quem é a culpa. A população que está pagando, eles não querem saber quem errou, quem acertou, eles querem saber que a situação deles vai ser resolvida. E hoje cabe a quem? A nós, vereadores aqui? Não. Nós não somos executivo. Cabe a nós cobrarmos que a coisa funcione. E é o que eu estou fazendo aqui hoje. Obrigado, senhor presidente. Presidente, hoje a minha fala é em cima da área azul. Nessa questão que nós tivemos aí na semana passada, a questão da cobrança já desde o primeiro minuto na área central. E nós vimos muitos comerciantes e também a população reclamando. Com certeza teve outros vereadores que foram cobrados também, ou às vezes individualmente ou pelas redes sociais, mas até o vereador André Rezini chegou bastante reclamação, tanto da população quanto de alguns comerciantes da área central. Nós entendemos, eu entendo que é importante essa questão da rotatividade e da cobrança, o valor simbólico de um real a hora, até porque, contra a partida, se os carros, teve uma situação que aconteceu agora nessa semana, comerciante aqui na frente do, na avenida Dom Joaquim, na frente do Boca Mafra, nos procurou, pode ser que procurou outros vereadores também, e estava reclamando que tinha algumas, algumas pessoas que chegavam às sete horas da manhã para trabalhar naquela redondeza, parava em frente ao comércio dele, deixava o carro das sete horas da manhã até às seis horas da tarde. Até porque, naquele momento, não tinha ainda a área azul aqui na avenida Dom Joaquim, agora já começou, já está valendo a área azul e, graças a Deus, a coisa começou a funcionar na questão dessa rotatividade. É importante, contra a partida, eu acho um absurdo ter que cobrar os primeiros 15 minutos ou meia hora. Eu acho que o cidadão do bem, a população, aquela pessoa que, às vezes vem do trabalho uma e meia, vem da fábrica, quer só dar uma passada no banco, vai pagar só aquela conta rapidinho, que vem contado o dinheirinho, parar o carro na área central, coisa de cinco minutos, três minutos, dez minutos, quinze minutos, tem que pagar uma taxa por esses 15, 20 minutos. Enfim, eu acho totalmente um absurdo, nós teremos que ver realmente com a Prefeitura e também com o CDL para rever essa situação de cobrança desde o primeiro minuto no estacionamento na área central. Concedo a parte de... Parabéns pelo pronunciamento, também entendo que acho que não acho viável a retirada desse tempo, dos 15 minutos, até porque esse novo sistema através do aplicativo é muito mais fácil das monitoras controlarem. Então, acho que não tem prejuízo nenhum se manter os 15 minutos para as pessoas que vão rapidamente, aquelas que realmente têm que fazer alguma coisa emergencial. Então, vamos buscar essas informações também junto ao CDL, conversar com o pessoal do CDL para que a gente possa de repente achar esse meio termo e resolver essa situação. Obrigado, vereador. Na verdade, ano passado, em julho de 2018, nós aprovamos aqui na Câmara o decreto autorizando a Prefeitura, o Executivo, comandar essa questão da área azul e... Oi? E... comandar essa questão da área azul e, na sequência, passou esse convênio ao CDL. Esse vereador entende que realmente essa cobrança... Nós entendemos também que o CDL tem estudo para isso, eles estão defendendo o comércio, mas eu, como vereador, eu tenho esse direito de vir aqui, enfim, independente se o problema é da Prefeitura, do CDL, nós temos que vir aqui reivindicar e defender o cidadão aqui da nossa cidade. Eu, vereador André Rizini, acho totalmente desnecessária essa cobrança nesses 15 primeiros minutos do estacionamento. Isso está afetando os dois lados que trazem e que pagam os impostos do nosso município, tanto o comerciante e também o cidadão do bem, a nossa população que vai fazer essa corrida rápida na área central e é cobrada essa taxa nos primeiros minutos. Então, eu vejo que nós aqui como Câmara, não posso falar por todos os vereadores, cada um tem uma opinião, mas eu entendo que nós temos o dever de vir aqui na tribuna, chamar o Executivo, chamar o CDL e pontuar o porquê dessa cobrança nos 15 primeiros minutos. Nós estamos vendo que o Brasil, a população clama por menos impostos, desingessar a máquina pública e aqui nessa questão na área azul, nós estamos fazendo totalmente ao contrário, desde nós tentar aumentar 10 minutos, 15 minutos para dar esse algo a mais para a nossa população, nós estamos tirando esse benefício, digamos assim, que o nosso povo já teria. Então, vamos tentar rever isso aí e refazer essa questão aí da área azul. Conselho da parte, o vereador Queca. Obrigado, vereador André. Foi até por isso que eu fiz esse pedido de informação com a prefeitura para saber se esse decreto, como é que foi regulamentado esse decreto, porque as reclamações, a mesma coisa que o senhor falou, eu também recebi várias reclamações, então a gente vai esperar que esse pedido de informação venha para a câmera para a gente poder analisar e depois tomar as devidas as providências. Obrigado, vereador Queca. Conselho da parte, vereador Lima. Pode dar dois minutinhos, presidente. Prorrogamos ao orador mais um minuto. Obrigado, vereador. Bem rápido, só para parabenizar pelo pronunciamento e também levantar que essa é uma grande possibilidade da gente rediscutir. Eu vejo com bons olhos toda a atitude que foi tomada com relação à área azul, mas essa dúvida que você levantou agora pode levantar a gente e aperfeiçoar a ideia. Parabéns, e acho que a discussão saudável vai trazer soluções para essas exceções com relação a esse pouco tempo. Obrigado, Você tem mais uns minutos para uma hora e trinta. Obrigado, vereador Lima. Realmente, essa é a ideia. Ninguém aqui está apontando o dedo para o Executivo nem para o CDL. Eu acho que esse trabalho, esse convênio é importante para dar essa rotatividade nos carros na área central, ele é importante, até o valor, é um valor simbólico de um real, um valor bem tranquilo, mas eu não entendo que os 15 primeiros minutos ou 30 primeiros minutos tem que ser cobrado. Eu acho que tem que ter essa contrapartida também para a nossa população, até porque, digamos assim, gera de direito, então acho que não tem porquê tirar isso aí. É importante, como eu falei no primeiro momento da minha fala, que os carros rodam, se não tem comerciante, funcionários, gente que trabalha de um lado para o outro deixa o carro lá o dia todo e acaba atrapalhando, nós entendemos isso. Mas a minha fala mais realmente... Projeto de lei nº 80, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e suplementar no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social e de outras providências. Sr. Presidente, questão de ordem. Com a palavra, o vereador Alessandro Simas. Nós tivemos uma conversa lá com a Secretaria de Finanças e de Fazenda, de Finanças e havia a ideia da suplementação vir para poder que fizesse o repasse a essas entidades para fazer o repasse, mas como seria o final do exercício, não teria tempo de elas fazerem o plano de trabalho e cumprir para receber esse valor. Então, nós... Eu faço um pedido de vistas para que a gente possa, na próxima semana, inclusive, acho que retirar o projeto para que aí ele seja incluído no orçamento do ano que vem e aí essas entidades já estejam garantidas e tenham um ano para desenvolver o seu plano de trabalho e receber esses valores. Obrigado. Em votação, pedido de vista do vereador. Aprovado o pedido de vistas. Em segunda discussão, em votação, projeto de lei nº 73, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e suplementar no orçamento do município de Brusque e das outras providências. Em segunda discussão, em segunda votação, projeto de lei nº 73, aprovado em segunda votação. Também em segunda discussão e votação, o projeto de lei nº 20, que altera o capo do artigo 1º, acrescenta artigo 2º, que renumera os artigos 2º e 3º da lei nº 4.171, que trata do autismo. Isso é questão de autoautismo. O nome da vista aqui. Só gostaria de pedir vistas desse projeto que hoje conversamos com a advogada da Associação Estadual da EMA, que teve algumas considerações em relação a essa lei e também com o CETRAN. Também houve um pedido para que a gente pudesse aguardar até semana que vem para haver essa conversa entre a EMA e o CETRAN, até porque, de alguma forma, já está sendo cumprida a legislação, essa garantia aos autistas. Então, vai ser feita essa conversa. Se eventualmente for para a segunda votação, até temos que votar a emenda, mas aí votaremos, ou se não, o governo faz a pedido de retirada do projeto até semana que vem. Está em votação o pedido de vistas do vereador Simas. Aprovado. Por unanimidade dos presentes. Discussão e votação única. Projeto de lei nº 81, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e suplementar no orçamento do município de Brusque e das outras providências. Prefeito do município de Brusque, faça o saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancione para o mundo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial e suplementar no orçamento fiscal do município de Brusque em vigência no valor de R$ 4.989.800,00 para atender as programações abaixo especificadas. Gabinete do Prefeito. Departamento Geral de Infraestrutura, Diretura Geral de Infraestrutura, DGI, Pessoal de Encargos Sociais, Despesas Correntes, Recursos Dinários, R$ 15.000,00. Secretaria Municipal de Educação, Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação, Pessoal de Encargos Sociais, Despesas Correntes, Respeito de Impostos e Transferências de Impostos e Educação, R$ 300.000,00. Manutenção do Transporte Escolar, Outras Despesas Correntes, R$ 450.000,00. Manutenção da Educação Infantil, Pessoal e Encargos Sociais, Despesas Correntes, R$ 1.000,00. Encargos Gerais do Município, Encargos Gerais, Amortização e Encargos da Dívida Interna Precatórios, Juros e Encargos da Dívida, Despesas Correntes, Recursos Ordinários, R$ 120.000,00. A Amortização da Dívida, Despesas de Capital, Recursos Ordinários, R$ 1.330,00. Gostaria de solicitar a dispensa da leitura do projeto que já é de conhecimento dos vereadores e é a superlotação orçamentária da previsão orçamentária da Prefeitura de pasta para pasta, então peço a suspensão da leitura. Está em votação a proporção apresentada pelo vereador Marcos Daesma. A dispensão de dispensa da leitura do projeto de lei. Sendo aprovado por unanimidade dos presentes, então nós passaremos ao parecer da Comissão Conjunta, Comissão de Constituição, Legislação e Redação e de Finança e Orçamento, considerando do projeto de lei e análise pelas comissões em conjunto na forma do artigo 76 e inciso 10 do Regimento Interno, quanto aos aspectos constitucional e legal. O projeto visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar e especial, não sendo encontrados vícios na proposta, a qual encontra-se de acordo com a legislação pertinente. Quanto ao mérito, a autorização solicitada prende-se ao fato da necessidade de abertura de rubricas orçamentárias em algumas secretarias para empenhar suas despesas com pessoal e encargos sociais, concessão de benefícios previdenciários e demais encargos, inclusive, amortização de dívidas de financiamentos contratados. para tal desiderato, foi realizada a anulação de dotações parciais do orçamento vigente, em que o Poder Executivo havia realizado estimativa de valores superiores ao que realmente se mostrou necessário no exercício financeiro. Pelas razões supracitadas, opinamos pela regularidade do projeto, posicionando-nos favoravelmente com recomendação pela sua aprovação. É o parecer. Em 18 de novembro de 2019, Jean Daniel de Santos Pirola, relator, André Enzini, membro, Leonardo Sumitz, membro, Sebastião Alessandro Luiz Edelima, membro, Gerson Luiz Morello, membro, Marcos Daishma, membro, está em discussão e votação única o projeto de lei número 85 de abertura de crédito especial e suplementar. Em votação única, aprovado por unanimidade dos presentes. também em discussão e votação única o projeto de lei número 82 que altera o artigo 2º da lei 4.243 de 13 de setembro de 2019 que autorizou o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. Projeto de lei número 82 de 12 de novembro de 2019. O prefeito do município de Brusque faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o sancione para o Mundo a seguinte lei. Artigo 1º o artigo 2º da lei 4.243 de 13 de setembro de 2019 passa a vigorar com a seguinte lei. Artigo 2º para pagamento do principal juros tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia as receitas e parcelas de cotas do Fundo de Participação dos Municípios FPM e ou ICMS ou a vincular como contra garantia a garantia da União a operação de crédito que trata esta lei em caráter irrevogável e irretratável. Artigo 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrários. Prefeitura dos Poder Brusque em 12 de novembro de 2019 Jonas Oscar Paigo Prefeito de Brusque esse projeto de lei recebeu o seguinte parecer das comissões em conjunto comissão de Constituição Financio Orçamento e Serviços Públicos considerando do projeto de lei em análise pelas comissões em conjunto na forma do artigo 76 inciso 10 do Regimento Interno o projeto em questão visa alterar a redação do artigo 2º da lei ordinária 4.243 de 13 de setembro de 2019 que autorizou o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal na lei em questão na linha de financiamento finiza o valor a ser obtido está limitado a 10.700.000 reais e seria garantido por meio das receitas e parcelas do Fundo de Participação dos Municípios FPM e do Retorno de ICMS e não obstante a autorização concedida o Poder Executivo informa que a Caixa Econômica Federal alega existir extrapolamento do limite disponível vinculado a essa linha de crédito aos municípios sugerindo assim que seja incluído no texto legal a possibilidade de vincular como contra-garantia a garantia da União a possibilidade de utilizar a garantia da União consta nas normas da Secretaria do Tesouro Nacional STN mais especificamente na portaria número 501 de 24 de novembro de 2017 nesse aspecto a grosso modo caso o município não honre com os pagamentos a União o fará e realizará a cobrança com a vinculação de créditos do município a exemplo do imposto de renda do imposto territorial rural imposto sobre veículos automotores fundo de participação do município entre outros a autorização para a vinculação de receitas dos estados e municípios a prestação de contra-garantia à União está no inciso 1 do artigo 160 e nos parágrafos 4º do artigo 167 da Constituição Federal do mesmo modo no artigo 40 da lei da responsabilidade fiscal parágrafo 1º e inciso 2º a concessão de garantia é condicionada à existência de contra-garantia que pode ser oferecida mediante a vinculação de receitas do garantido deste modo não se verifica qualquer ilegalidade ou vício de qualquer ordem em o Poder Executivo aumentar as garantias oferecidas para fins de ampliar as modalidades de obtenção de financiamento até mesmo porque deverá haver de qualquer forma breve análise da situação fiscal do município e sua capacidade de endividamento pelas razões supracitadas opinamos pela regularidade do projeto estando apto para a deliberação do plenário da casa é o parecer em 18 de novembro de 2019 Jean Daniel dos Santos Pirola relator André Rezini membro Gerson Luiz Morelli membro Marcos Daishma membro Sebastião Alessandro Esfer de Lima membro Cleito Bitterburn membro Leonardo Schmitz membro e Paulo Rodrigo Sessem membro está em discussão única projeto de lei número 82 de 2019 com a palavra o vereador Alessandro Simas gostaria aqui só de justificar em primeiro lugar agradecer as comissões pelo atendimento do pedido o projeto foi lido na terça-feira passada e já está sendo votado hoje porque até para justificar nós sabemos a dificuldade que é muitas vezes fazer todo aquele trâmite de financiamento aquele projeto que nós autorizamos ano passado para a compra dos maquinários ele foi finalizado praticamente agora há um mês atrás inclusive o secretário de obras pediu para que agradecesse a casa chegaram algumas máquinas vão chegar caminhões e no dia 13 de dezembro no encerramento serão convidados todos os vereadores pela parceria pelo apoio na aprovação daquele projeto que vai fazer com que a secretaria de obras possa trabalhar ainda mais a partir do ano que vem mas o projeto em si houve um questionamento por parte da caixa em relação a forma de garantia e aí houve um travamento naquele procedimento pela questão do valor do FPM aí houve uma discussão sobre isso e eles orientaram a fazer uma outra modalidade que seria contra a garantia da união essa contra garantia também é uma forma de garantir o contrato de financiamento normal é uma forma que a legislação permite então nós encaminhamos na semana passada para que fosse incluída essa outra forma também se houver a liberação do FPM e CMS se faz através do FPM e CMS se não for então temos as duas opções a caixa dará daí o seu o seu posicionamento e aí com a lei aprovada a partir dessa semana e semana que vem nós já podemos ter o encaminhamento e o andamento desse processo do financiamento até porque como a gente já falou aqui não só a questão de infraestrutura mas a questão da fibra ótica no município e principalmente algumas unidades escolares estão dependendo desse valor também para que possam iniciar o ano letivo já com essa com essa nova roupagem no caso do EMA 2 e do Ribeirão Tavares então eu queria primeiramente pedir aprovação de todos mas como eu falei agradecer a todos os vereadores todos os membros da comissão pela agilidade que deram mais uma vez ajudando não claro o governo em si mas também demonstrando a sociedade que essa casa independente de discussões políticas muitas vezes aqui na tribuna se preocupa sim com o bem estar da sociedade como um todo seria isso presidente obrigado nós tivemos também conversando com o nosso jurídico com relação a isso também conversando junto com o vereador Simas da regularidade de como isso é necessário nós tivemos naquela reunião e com relação a importância desse dinheiro chegando para a fibra ótica para a reforma das escolas e uma parte que iria promover outras situações também que eram já haviam sido solicitados por alguns vereadores que se destinassem uma parte dessa verba dos 4 milhões que sobrariam daqueles 6 e pouco para que se desse alguma reforma nas escolas exatamente 10 e 400 daí seriam 3 e 3 e 4 e 400 iria para fazer algumas indenizações e algumas outras coisas e nós solicitamos falamos com o executivo para que destinasse uma parte desse dinheiro para mexer com as escolas que nem aquela situação da escola onde o vereador Marcos é presidente da PP e outras situações que possam existir para que uma parte desse recurso fosse investido ali então nós iremos votar a favor com certeza e queremos também como foi colocado pelo vereador Simas alguns dizem que não mas eu digo que sim melhorou muito o nível da discussão a gente está discutindo melhor não tem permitido se misturar o máximo possível as discussões político-partidárias e levando para que nós possamos cumprir a nossa função com isonomia com isonomia e autonomia com relação a outro poder respeitando o outro poder e fazendo o que está sendo feito hoje aqui obrigado em votação única o projeto de lei número 82 aprovado por unanimidade dos presentes em primeira discussão e votação é o projeto de lei complementar número 17 de 2019 que institui e delimita a área industrial da Limeira e da outras previdências esse projeto já foi lido aqui em plenário e foi pedido visto pelo vereador Marcos com a palavra o vereador Marcos e dizer que eu fico muito feliz quando vejo a casa cheia geralmente tem um, dois, três sentados aí que bom seria se toda sessão tivesse bastante gente acompanhando até para ver o que que se discute aqui nesta casa que as vezes tem pessoas que acham que o vereador é só para pedir para tapar o buraco na rua e tudo mais e é discutir legislação eu sei que é um pouco chato as vezes mas é esse tipo de assunto que interfere diretamente nas vidas das pessoas lá fora então quanto mais a população acompanhar seria melhor mas parabéns e sejam bem-vindos à casa legislativa sobre esse projeto eu que faz parte daquela questão da delimitação da área industrial da Limeira eu fiz o pedido de vistas devido a audiência pública que nós fizemos referente a esse projeto e que foi colocado até pelo João Belten que é o responsável pela pasta de desenvolvimento que seria conversado com asquelas famílias que hoje estão morando dentro dessa área que vai ser delimitada para que se pudesse relocá-las e dar uma assistência segundo que foi colocado pelo poder executivo até pelo próprio João inclusive protocolado o vereador Simas também colocou essa situação de que foi sim feita uma conversa com esses moradores que estão lá nessa área mas que não quiseram fazer acordo nenhum então foi feito judicialmente vereador Simas inclusive isso já já está judicializado infelizmente não quiseram fazer o acordo com o executivo para que pudesse ser relocado para outros lugares e então desta forma com certeza eu vou votar favorável a esse projeto e que se resolva isso judicialmente já que a população não quis fazer esse acordo então seria isso senhor presidente muito obrigado concedo a parte para não precisar usar tribuna até para justificar também só deixando claro que já havia uma delimitação da área industrial aí por uma outra alteração legislativa isso ficou ficou no vácuo e tudo mais mas só deixar claro que essa área realmente ela é estritamente industrial e essas pessoas que estavam lá que se alocaram lá se alocaram irregularmente então houve a tentativa e o secretário de desenvolvimento econômico já avisou colocou para nós aqui que essa demanda está judicializada ele está com o processo inclusive nas mãos dele à disposição para que qualquer vereador que queira mais informações possa se dirigir à secretaria que ele vai dar toda a explicação necessária também obrigado obrigado vereador se não souber contribuir realmente nós fizemos o pedido de vistas aqui justamente porque algumas pessoas inclusive da região vieram dizer que o executivo não teria ido até o local para fazer essa visita e conversar com as pessoas mas conversando com o executivo essa visita foi feita não houve acordo e realmente aquela área é destinada para a industrial que foi feito por outra lei foi passada por cima da área industrial agora estão revendo essa delimitação então só para explicar então que o pedido de vistas foi esclarecido e com certeza votaria favorável obrigado senhor presidente em primeira votação projeto de lei complementar número 17 que institui e delimita a área industrial da Limeira e da outras providências aprovado por unanimidade dos presentes também em primeira discussão e votação projeto de lei complementar número 18 de 2019 que dispõe sobre a revogação dos parágrafos segundo e terceiro do artigo 180 da lei complementar número 34 de 20 de dezembro de 1994 o prefeito do município de Brusque faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei complementar artigo primeiro ficam revogados os parágrafos segundo e terceiro do artigo 180 da lei complementar número 34 de 20 de dezembro de 1994 artigo segundo esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário prefeitura prefeitura municipal de Brusque em 7 de outubro de 2019 Jonas Oscar Paigli prefeito de Brusque este projeto de lei recebeu o seguinte parecer das comissões em conjunto da comissão de constituição legislação e redação finanças e orçamento parecer elaborado pelas comissões em conjunto na fala do artigo 76 incisos no ano e 10 do regimento interno da Câmara de Vereadores de Brusque sendo presidida portanto pelo vereador Jean Daniel de Santos Pirola o qual também é o relator do presente parecer o presente projeto de lei complementar número 18 de 2019 de origem executiva que dispõe sobre a revogação dos parágrafos segundo e terceiro do artigo 180 da lei complementar número 34 de 20 de dezembro de 1994 tem como objetivo facilitar o processamento das isenções do imposto predial e territorial urbano IPTU de imóveis residenciais dos aposentados e pensionistas benefício concedido pelo inciso 3 do artigo 180 do código tributário do município é cedido que o IPTU é o imposto municipal de periodicidade anual que se dá por modalidade de lançamento tributário de ofício ou seja compete ao município todos os anos efetuar o lançamento por esse mesmo motivo é que também obrigação legal compete aos beneficiários de algum tipo de isenção anualmente comprovarem o preenchimento dos requisitos legais e pleitear o benefício tributário no ano 2013 por meio da lei complementar municipal 204 de 27 de fevereiro de 2013 tentando desburocratizar o benefício concedido aos aposentados estabeleceu-se por incluir dois parágrafos ao artigo 180 para o segundo e terceiro o que resultou na isenção bianual dos aposentados e pensionistas ou seja fazendo com que em vez da obrigação de solicitar anualmente o benefício estes passaram a renovar a isenção a cada dois anos agora no projeto em questão conforme mensagem do prefeito de número 67 de 2019 se denota que a intenção é tornar a referida isenção automática ou seja sem necessidade de renovação bianual ou de qualquer outra espécie visto existir a disposição da Secretaria da Fazenda Municipal várias ferramentas que identificam a condição do benefício para deferimento do benefício de isenção assim se mostra muito acertada a intenção do Executivo vindo a simplificar a aplicação do benefício a esta parcela da sociedade brusquense os aposentados e pensionistas que possuem grandes dificuldades para a cada dois anos reunir em toda uma gama de documentos para comprovar que ainda fazem jus a isenção e que como exposto pelo próprio governo tem meios próprios de fiscalizar o benefício ato contínuo inobstante a nobre intenção do Poder Executivo não foi essa mesma intenção que se fez constar no corpo do projeto de lei analisando o projeto de lei percebe-se que o Executivo apenas excluiu os parágrafos segundo e terceiro do artigo 180 dispositivos estes que tornaram a isenção de anual para bianual com a simples exclusão dos mencionados parágrafos a situação dos aposentados torna-se ainda mais burocrática visto que a isenção dessa categoria volta a ser anual pois enquadra-se novamente nos critérios gerais ou seja requerimento anual de start buscando agilizar a aprovação desta lei tão importante para a classe dos aposentados e por não acarretar qualquer aumento de despesas ou implicar em ingerência na gestão do Executivo até mesmo pelo fato de que a intenção do Executivo era a simplificação do benefício porém este equivocou-se na redação do projeto então este vereador faz a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei artigo segundo fica acrescido o parágrafo terceiro do artigo 181 da lei complementar número 34 de 1994 artigo 181 parágrafo terceiro excetua-se as disposições do capto as isenções de que trata o inciso 3 do artigo 180 as quais uma vez concedidas serão renovadas automaticamente nos anos subsequentes cabendo ao contribuinte sucessores e responsáveis a obrigação de comunicar à fazenda municipal a ocorrência de qualquer fato que impossibilite a sua renovação automática com a inclusão da presente emenda necessária a renumeração do artigo segundo do projeto de lei passando a constar como artigo terceiro e igualmente adaptar a emenda do projeto ao qual deverá constar como projeto de lei complementar número 18 de 2019 dispõe sobre a revogação dos parágrafos segundo e terceiro do artigo 180 e acresce o parágrafo terceiro do artigo 181 todos da lei complementar número 34 de 20 de dezembro de 1994 no que é pertinente à comissão de finanças orçamento e fiscalização financeira considera-se que a renovação automática da isenção anual do IPTU aos aposentados e pensionistas em nada altera a situação fiscal ou econômica do município haja vista que não se está a ampliar o rol de isentos e sim tão somente se está a fazer ajustes na situação burocrática e administrativa dos contribuintes que já comprovaram fazer jus ao benefício fiscal razão pela qual não há óbvices nesse aspecto por essas razões os membros das comissões em conjunto são favoráveis ao projeto de lei complementar número 18 de 2019 com a emenda aditiva proposta por esta comissão não havendo vícios de legalidade de ilegalidade ou inconstitucionalidade estando apto para a deliberação do plenário desta casa de leis em 1º de novembro de 2019 Jean Daniel de Santos Pirola relator André Rezini membro Leonardo Schmitz membro Sebastião de Lima membro Gerson Luiz Morelli membro e Marcos Deichmann membro está em discussão o parecer com a emenda com a palavra o vereador Marcos Deichmann Sr. Presidente Srs. Vereadores só para para esclarecer a questão do parecer ali o projeto veio do Executivo com o intuito de renovar automaticamente a isenção do IPTU dos aposentados e pensionistas então foi colocado para se revogar os artigos que se passava de anual para bianual só que revogando o artigo ele voltava a ser anual então faltou essa atenção se deixasse o projeto de lei da forma que estava em vez de ser de dois em dois anos ele voltava a ser de ano em ano para fazer a renovação então foi por isso enalteceu o trabalho das comissões que fizeram essa alteração em conversa com o Executivo então agora automaticamente o aposentado ou o pensionista que for fazer o cadastro de isenção do IPTU ele não precisa retornar mais ao Executivo para renovar a cada dois anos a sua isenção a única coisa que me chamou atenção que foi colocado pelo Executivo que eles têm meios de fazer essa fiscalização é caso no caso o aposentado ou o pensionista que vier a falecer e o registro continuar no nome da pessoa às vezes a família não transfere o cadastro para os filhos e tudo mais e continua a isenção do IPTU mesmo com a pessoa no caso se vier a falecer então mais a Prefeitura e os órgãos falaram que existem meios próprios de fazer essa fiscalização então com certeza nós somos favoráveis até porque a pessoa não tenha que retornar sempre a Prefeitura para fazer essa isenção porque tem que se dispor de várias documentações e causa um sério transtorno então seria isso o Presidente muito obrigado como ninguém mais queira discutir em votação parecer com a emenda uma vez aprovado parecer com a emenda está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 18 com a palavra o vereador Simas só para também de uma forma rápida justificar a ideia da Secretaria de Fazenda e do Governo Municipal como foi falado pelo vereador Marcos aqui parabenizar as comissões o trabalho feito até por verificar o projeto veio com objetivo e na verdade aprovado na sua essência sairia o contrário o tiro sairia pela culata porque a pessoa em vez de dois anos teria que todo ano fazer a isenção e a gente sabe o quanto é dificultoso para a pessoa idosa e a gente acompanha o dia a dia não é nem só o dificultoso de conseguir documentação é o custo que tem que pegar uma ficha matrícula atualizada tem que buscar isso buscar aquilo então tudo isso custa para a pessoa de idade aí a ficha matrícula não fica pronta no mesmo dia e é uma série de situações que trazem realmente uma dificuldade e essas pessoas geralmente que fazem a isenção essas pessoas mais velhas elas ficam agoniadas quando sai o IPTU a gente a prefeitura comunica a partir de abril venha fazer a sua isenção porque ali naquele período todo tem a confusão dos carnês e tal mas não se você eles são os primeiros a pegar o carnê ou emitir o carnê hoje e são os primeiros a ir para a prefeitura nervosa para ver como fazer a isenção então eu tenho certeza a questão da da fiscalização como o Marcos colocou a Secretaria de Fazenda tem essa condição através de sistema hoje de verificar de fazer levantamentos e também Marcos se eventualmente houver alguma alguma situação diferente disso a pessoa faleceu e só tomou conhecimento a prefeitura tomou conhecimento três anos depois ela tem o direito de nos últimos cinco anos notificar o contribuinte que teve a isenção irregular e aí fazer a cobrança do IPTU então isso está bem tranquilo foi um trabalho feito lá pela Secretaria de Fazenda pelo Departamento de Fiscalização do Município que vai com certeza trazer um benefício a essas pessoas para que elas não precisem ficar se locomovendo toda a vida para o município porque além do gasto como eu falei é uma situação de pensamento dessas pessoas que muitas vezes ficam agoniadas e angustiadas para ter o seu carnê de isento e agora elas não vão precisar mais fazer esse trabalho obrigado senhor presidente eu sem dúvida nenhuma a gente aqui como representante popular a gente fica feliz quando vem um projeto que a gente pode estar contribuindo numa situação que contribui com as pessoas com pouca dificuldade de locomoção com bastante dificuldade de locomoção pessoas mais simples às vezes e humildes da nossa cidade que não só às vezes tendo dificuldade de poder vir até a prefeitura mas também ter dificuldade de poder a cada 10 anos claro que procura sempre fazer essa isenção mesmo porque nas suas vezes algumas condições financeiras que aquilo possa acarretar e possa estar contribuindo com essa pessoa mas também destacar às vezes a dificuldade de algumas pessoas de que quando vem a cada 10 anos a prefeitura fazer essa isenção sempre tem aquela preocupação de falar com alguém da família para poder ir junto para poder estar correndo atrás de alguns documentos eu sei a gente conhece várias pessoas alguns munícipes da nossa cidade que quando chega aquele ano de ter que vir na prefeitura não basta só a pessoa pegar o ônibus e vir aqui e subir lá na prefeitura vereador Simas como o senhor também muito bem colocou ela tem que trazer alguns dois tem que vir munidas de algum documento ela tem que ter algumas informações alguns documentos que a necessidade de obrigatoriedade para poder então ter direito àquele benefício então sendo comprovado justificado que ela é merecedora daquele benefício como uma vez sendo comprovado o vereador Marcos ela passa a não precisar mais a cada dois anos ter que ir lá e ter que sempre estar sendo acompanhada por algumas algumas pessoas alguns munícipes algumas pessoas que às vezes aquela pessoa tem dificuldade de poder ter toda aquela documentação em mão sempre tem que ir com uma pessoa junto então eu acho que isso vem de encontro a um benefício a uma pessoa merecedora da nossa cidade então eu sempre digo como é bom ser vereador nessas horas e poder votar um projeto que realmente vai fazer diferença para alguns munícipes da nossa cidade seria isso muito obrigado senhor presidente como nós ouvimos dizer que o prefeito faz isso o prefeito fez aquilo o prefeito fez aquela obra é porque a câmara autorizou e geralmente o executivo não diz assim olha nós estamos fazendo porque a câmara autorizou porque a população me autorizou através dos vereadores seus representantes então para resumir tudo o que o executivo faz passa por aqui desde o orçamento que ele faz para gastar no ano seguinte é obrigado a passar pela câmara é obrigado ser aprovado pelo poder legislativo então por isso que nós dizemos e já dissemos algumas vezes que dos três poderes legalmente constituídos o legislativo executivo e o judiciário no meu entendimento o mais importante é o poder legislativo por essa razão que muitas vezes nós cobramos também do executivo que além de dizer que ele vai fazer que ele também diga que tem o aval da população através dos seus representantes que são os vereadores com respeito ao projeto presidente que já foi praticamente tudo já esclarecido mas a nossa participação é só para parabenizar o executivo dizer que esse projeto de lei que realmente acaba a obrigatoriedade de dois em dois anos vem comprovar vem pedir a isenção do IPTU comprovar que está vivo uma pessoa está viva e tem que se deslocar pessoas idosas pessoas com dificuldade de se locomover hoje nós vimos com satisfação como disse o vereador tudo um projeto desta natureza que vem beneficiar talvez uma das camadas que mais sofrem aqui no nosso país que são os aposentados os aposentados em outros países são respeitados e aqui no Brasil infelizmente não então quando nós vimos medidas como esta que vem beneficiar os aposentados nós temos que logicamente parabenizar o executivo e tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado por unanimidade da mesma forma como já foi dito aqui também mas quero também parabenizar a comissão a comissão que fez um estudo profundo a respeito desse projeto apresentando uma emenda muito importante viu, virador Marcos que se não tivesse apresentado essa emenda a emenda significa uma alteração no projeto proposto pelo vereador ou pela comissão então com essa emenda o projeto vai ser alterado se nós votássemos o projeto sem essa emenda ao invés de fazer de dois em dois anos a isenção do IPTU voltava teria que fazer de um em um ano assim não assim agora ele fica totalmente isento e tem assim que for comprovado a apresentadoria e com direito a isenção do IPTU permanentemente ele vai ter essa isenção por isso deixo aqui o nosso cumprimento ao Poder Executivo e a Câmara Municipal também através da comissão como foi colocado as pessoas de idade sofrem diversas situações em algumas a discussão é meio dúbia com relação a se tem ou não tem direitos mas nós temos que ver que a aposentadoria vai diminuindo a vitalidade as forças e se as pessoas conseguem através de leis boas como essa o reconhecimento do processo da vida e que trazem benefícios para que elas possam ser ter algumas regalias por se encontrarem já na terceira ou na quarta idade esse projeto vem para premiar isso e com certeza acredito que isso vai despertar em nós outras sugestões de ideias parecidas para buscarmos trazer outros projetos como esse obrigado presidente esse projeto que nós vamos voltar na sequência ele vem exatamente o contrário do que eu tive na minha fala anterior na questão da área azul os alunos acabaram não pegando a minha fala mas nessa questão desse projeto é uma facilidade para os aposentados para os pensionistas é uma é algo positivo para o nosso município claro que não tem nada demais mas facilita o nosso aposentado a não precisar praticamente fazer a prova de vida digamos assim a cada dois anos que existe muito em questões de banco de conta bancária isso é importante na questão de mobilidade na questão dos deficientes que tem essa questão de dificuldades de se locomover de um bairro para o outro de vir para a central só para vir na prefeitura e dizer olha eu estou vivo então segue o teu IPTU isento então na verdade é importante parabenizar também a prefeitura por esse projeto quanto a partida exatamente que eu pedi na fala anterior na questão da área azul quando a nossa população já tinha direito dos 15 minutos ou dos 30 minutos de estacionar na área central gratuitamente e agora não tem mais então o que nós pedimos realmente é que a prefeitura poder executivo facilite a nossa cidade traga coisas positivas e não problemas digamos assim tirando esse direito na área azul que a população tinha que não é esse a minha fala aqui em cima do projeto mas só para compartilhar essa diferença esse contratempo nós estamos votando uma coisa boa positiva para o aposentado e pensionista e contra a partida nós tivemos agora uma perda nessa questão do estacionamento na área central da área azul que a população não tem mais o direito desses 15 minutos gratuitos aqui no nosso município conselho da parte e o vereador tuta do lado pela parte vereador André o senhor está coberto de razão tem municípios da região que o apresentado ele tem isenção sim de um certo tempo da área azul o senhor está coberto de razão a sua fala anterior ela cabe muito bem também com esse problema não seja beneficiado por esse projeto mas tem um entendimento que poderia ser aplicado na área azul sim parabéns o senhor por ter colocado falado exatamente sobre a sua fala anterior colocando parecido com esse com esse projeto essa isenção mas o senhor está completamente correto existem outros municípios da região que tem sim uma invenção do estacionamento para pessoas com alguma deficiência deficiência mobilidade reduzida e aposentados parabéns a vossa excelência e do rei a parte vereador obrigado vereador tuta na verdade aqui em Brusque na área azul já existe isso vereador do idoso deficiente já existe não precisa pagar mas enfim não é a relação do projeto mas como você pegou uma parte do idoso não precisa pagar o estacionamento na área central tem algumas vagas que é liberado o que eu quis dizer é que como foi agora bloqueado os 15 primeiros minutos ele vem contra certinho o projeto de da questão do IPTU então presidente é para não alongar até porque basicamente os vereadores falam estamos falando em cima do mesmo tema e na mesma linha de raciocínio parabenizar o executivo que realmente é importante essa liberação digamos assim do aposentado não precisar vir mais na prefeitura fazer como eu falei anteriormente a prova de vida o cara está aposentado o idoso está aposentado a secretaria da fazenda oficializou enquanto está vivo não precisa mais vir à prefeitura e tem esse essa isenção do IPTU então é muito importante esse projeto nós vamos votar hoje é importantíssimo para a nossa cidade e parabenizamos o executivo e com certeza vai ser aprovado por unanimidade era isso presidente muito obrigado o parlamento na realidade tem por função está aqui para aprovar projetos bons e justos essa é a nossa maior função além é claro de sugerir e propor o Ivan falou muito bem aqui a respeito da forma do destrato que existe com as pessoas que estão são jovens mas ainda um pouco mais velhos né Ivan e a gente percebe justamente que a sociedade relega a essa turma da terceira idade um tratamento às vezes um pouco digamos não convencional se nós pegamos aí a média por exemplo das aposentadorias do sistema único do INSS a média é 1.400 reais mês imagina você conviver numa família às vezes até sustentar né com uma com salário um provento tão tão baixo realmente estamos na fase mais expediente da vida nós não somos descartáveis né Ivan nós queremos ser bem tratados verdadeiros e leis boas principalmente tão focadas nesse sentido são muito bem vindas né fica aqui o nossos parabéns pela sensibilidade da administração municipal na figura do nosso prefeito Jonas e do vice Arivec né pela sensibilidade de realmente propor essa facilidade esse benefício aos nossos aposentados esperamos que venham muito mais benefícios né que temos condições de tratar um pouquinho melhor esse pessoal da velha guarda senhor presidente era isso em primeira votação no projeto lei complementar número 18 aprovado por unanimidade dos presentes moção número 99 de congratulações ao nadador Luiz Fernando de Oliveira Farias proposta por Cleito Luiz Bittenbrum a moção número 100 de congratulações à comunidade de restauração tabernácula da fé proposta por Cleito Bittenbrum moção número 101 congratulações às equipes de basquete de DI e DF proposta pelo vereador Paulo Rodrigo Sestrem a moção número 102 mensagem por agressões sofridas pelos árbitros moção proposta pelo vereador Jean Daniel de Santos Pirola em discussão as moções 99 a 102 em votação em votação as moções aprovado por unanimidade dos presentes temos aqui os pedidos de informação número 92 93 já todos rindo pelo primeiro secretário número 94 e seguintes aos 105 então pedidos de informações do número 92 a 105 lidos já pelo primeiro secretário em discussão os pedidos de informação em votação os pedidos de informações de 92 a 105 aprovado por unanimidade dos presentes temos os requerimentos requerimento 93 que é de concessão de comenda de mérito educacional professora Lurdete Cadore Fantini o requerimento 95 de concessão de comenda legislativa doutor Carlos Prudêncio e o requerimento 97 convite ao deputado estadual Ivan Mas e o requerimento 98 convite ao diretor municipal de turismo alguns destaques desses requerimentos como não tem destaque solicitação de destaque então em votação os requerimentos o requerimento 93 94 95 97 e 98 aprovado por unanimidade dos presentes nós queremos assim com grata satisfação registrar em nome dessa presidência de toda a Câmara Municipal de Vereadores a presença dos alunos e professores educadores da educação de jovens e adultos e que sejam sempre bem vindos consulto aqui o primeiro secretário se tem algum vereador escrito em explicações pessoais sim senhor presidente o vereador doutor Lula com a palavra o vereador doutor Lula por até 10 minutos é só no sentido de dar ênfase como eu já tinha falado antes deles estarem aqui é dar ênfase ao projeto é do hoje ontem eles vieram nesse número de pessoas que estão aqui para uma palestra sobre tabagismo e câncer do pulmão e nós fizemos o convite para que eles viessem no dia de hoje e eu só queria reforçar aqui aquele convite para que os vereadores que não tiveram nenhum compromisso que pudessem ficar alguns instantes depois do encerramento da sessão para os quais deles quiserem fazer algum questionamento ou a gente conversar com eles ok obrigado nada mais havendo a tratar e agradecendo a presença de todos declaro encerrada a presença da sessão marcando sessão ordinária para o dia 26 de novembro às 17 horas está encerrada a sessão para o dia 26 de novembro para o dia 26 de novembro para o dia 26 de novembro